Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Survival Galera, o vídeo de hoje tá espetacular, é o seguinte, vou tá invadindo a casa de um boot Vamos ver como é que funciona, se tem coisa lá pra gente quebrar, pra gente pegar ou se a gente tem que batalhar com eles Eu vou só entrar, vou só andar, beleza? Vou levar uma machadinha aqui pra ver se é a mesma coisa, tá galera? E vamos lá galera, vamos lá que aqui a gente é cara de pescoço, a galera tá custando demais a série, cara Tá top, hein? Vamos colocar as paradinhas pra cá, beleza? Esses aí são os itens que eu consegui, galera Vamos lá, vamos jogando pra lá, beleza? Opa, isso aqui acho que a gente vai precisar, né? Pra fazer o machadinho Galera, é o seguinte Olha isso aqui, ó, tô com uma roupa aí maneira aí, ó Já fiz uma roupa maneira, beleza? Fiz uma roupinha aí, aí peguei um boot Aí troquei a camisa, né? A camisa dele tá baleada, peguei e botei a minha Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá como é que a gente faz o machadinho aqui, ó galera, ó Vamos fazer um, vou fazer dois Três Quatro Cinco machadinho aqui, acho que tá bom, né galera? Cinco machadinho Sei lá Se alguém já invadiu lá a casa do boot lá, deixa no comentário aí, galera Deixa no comentário quem já invadiu a casa do boot lá Beleza? Vou botar outro caixote aqui, galera Olha a minha caixanguinha como é que tá, galera A minha caixanguinha como é que tá Vocês ficarem espertos aí na parada aí Hehehehe Vamos lá, vamos lá, vamos jogar pra cá, jogar pra cá Vamos arrumar outro caixote aqui pra essas paradas aqui, galera, ó Já já tá ganhando uma cara a nossa caixanga aqui, hein galera Tá ganhando uma cara a nossa caixanga aqui Beleza, beleza Pedra pra cá Corda não, corda não Vamos, vamos, acho que tem um baú vazio aqui, ó galera Se eu não me engano é esse aqui Não, é esse aqui mesmo Aqui mesmo Vamos jogar pra lá as paradas pra lá, galera, ó Vamos jogar as paradas pra lá, beleza Show Eu morri nesse jogo, galera E olha o que eu ganhei aqui com a minha morte Ganhei essa parada aqui, ó Quer ver, ó Esse facão aqui, ó Sinistrão aqui, ó Cucre Arma universal Devido ao seu peso e formato especial 30, galera Velocidade 1.2 1.29, né galera 1.29 Galera, é o seguinte Quem estiver gostando da série aí Arrebenta no like aí, galera Vamos bater uma meta aí de 1.500 likes Eu sei que vocês conseguem 1.500 likes nesse vídeo aqui, valeu? Conto muito com a apoio de vocês E se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Dá essa força aí, valeu, galera? E vamos lá Vamos invadir a casa do But Vamos ver o que tem lá pra gente lá, tá, galera? Vamos invadir essa casa aqui A precisão de invadir essa casa aqui Depois eu vou fazer esse evento do T-Rex aí Estive vendo uns vídeos aí na internet aí E nós vamos que vamos, ó O But quer invadir a nossa casa aqui Aquele But ali 9 minutos Mas nós vamos nesse daqui, ó Isso aqui Quer ver, ó 3, não sei o que lá Tá maneiro Tá maneiro Vamos invadir esse aqui Vamos invadir esse aqui, ó 44 de XP, galera Uuuuh Quando acaba aqui a energia Como é que tá funcionando aí pra vocês, galera? Aqui o meu acaba a energia E não tem propaganda não, cara Não tem propaganda não Aqui quebrou Eu vou nesse daqui mesmo Vou aproveitar que ele tá saindo Eu vou invadir a dele, ó É, galera Vamos fazer isso aí, ó Vamos fazer isso aí Ele tá saindo Eu tô invadindo, né? Beleza Será que ele vai saquear a gente lá, galera? Se a gente não tiver em casa? Sei não, hein, galera Vamos botar um entrar aqui Vamos ver qual vai ser o esquema aqui, cara Base do KN1 GHT KN1 GHT Top Vamos invadir ali, galera Galera, achei muito interessante Vamos pela beiradinha aqui, galera Pra gente não pode dar mole aqui, não A gente não pode dar mole aqui A gente tem que sondar primeiro aqui O terreno aqui Pelos cantinhos aqui Vai que tem um montão de Montão de paradinha aqui, cara Montão de boot Protegendo a casa Vamos no miudinho aqui, né, galera? Vamos no miudinho, hein? Quem já invadiu, ó Deixa no comentário de vocês Parece que ele não tá em casa, tá, galera? Não sei nem se ele fica em casa Nem isso eu sei, galera, ó Tem uma paradinha aqui Pra gente pegar aqui, ó Beleza Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Um sapatinho miudinho, galera Vamos ver se tem coisa boa Pra gente aqui, galera Vamos lá Estamos no nível 13 já E pra vocês terem mais Opa, não tem nada? Que isso? Que casa vazia é essa, rapaz? Fui trollado? Vamos aqui na horta, galera Vamos na horta aqui Também não tem nada Aí não Vamos lá, galera Vamos lá Opa, tem uma paradinha aqui Vamos pegar Vamos pegar Vamos comer uma parada aqui, galera Porque nossa Estamos com 72 horas de vida Estamos legal aqui Na fita aqui Ó Opa, dá pra quebrar, hein, galera? Dá pra quebrar Mesmo esquema Olha isso Que top, galera Que top Show Mesmo esquema A ferramenta quebra também, né, galera? A ferramenta quebra Que é isso aqui Ah, tem baú aqui, galera Tem baú aqui pra gente aqui, ó Vamos ver o que tem nesse baú aqui Uh, moleque Olha isso aqui Bereta 92, galera Pegar tudo aqui Pegar tudo Bereta 92 Aqui Facão tático Malandro 35 Isso aqui O martelo de cozinha Top, galera Top Vamos jogar essa parada aqui fora Aqui, galera Vamos jogar essa parada aqui fora Que eu não quero essa parada não E pegar uma barrinha de ouro Rapaz, top Gostei Gostei Abre aqui O que é isso aqui? Peça de motor Galera, eu consegui Peça de motor, rapaz Top Isso aqui é o que? Peça de borracha Ah, moleque Vamos invadir aqui Machadinho de ferro É, machadinho de ferro Ih, olha lá Não dá pra passar por cima Das parada não, galera Machadinho de ferro Poxa vida Machadinho de ferro Machadinho de ferro Poxa vida Será que dá pra... Como é que fabrica Machadinho de ferro? Deixa eu ver se eu tenho liberado aqui Tô no nível 13 Não tenho liberado ainda não, galera Nem aparece aqui Tem que ser pra lá do 27 Beleza, beleza Vamos na outra casa lá, galera Vamos na outra casa Ver que a gente consegue ali, ó Vamos ver aqui, ó Show de bola Opa, um pratinho de comida Vamos pegar Pratinho de comida A gente precisa, né, galera Vamos ver aqui Vamos aqui na porta aqui Se a gente consegue quebrar Opa, essa aqui a gente consegue quebrar, galera Vamos ver Vamos ver se tem coisa boa pra gente aqui dentro Galera, top Ha, 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 moleque Tem um baúzinho só aqui, galera Tem um baúzinho só aqui Opa Tem umas pecinhas top ali Vamos pegar tudo aqui Vamos pegar tudo aqui O que que a gente tá... A gente tá com uma parada aqui na mão aqui A gente tem que ver o que a gente vai deixar aqui, cara Depois eu deixo o machadinho É Depois eu deixo o machadinho Vamos quebrar O machadinho vai quebrar, galera É Eu vou substituindo Não tem jeito Vamos ver aqui, ó O que que tem aqui Quebrou, tá vendo? Aí a gente pega e bota ali, ó No lugar do machadinho Esse mesmo Rapaz, esse baúzão aqui é sinistro, malandro Tem uma estrela no baú, galera Tem uma estrela no baú Olha isso Caraca, tem uma estrela no baú E não tem nada de bom O que é isso aqui? Bauchita, galera Tem bauchita também aqui, hein Tábua Ih, rapaz Aqui vai ficar doida, hein A parada aqui vai ficar doida Vamos quebrar aqui Quebra aqui também, ó, galera He, 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 he Galera, temos que mudar o nome do nosso personagem, né, galera Olha isso, galera Rapaz Pegamos um caixote aqui Pendral Isso aqui é o que? Chave inglesa Caraca, sofri pra caraca No começo pra pegar a chave inglesa, galera Sofri muito mesmo Muito mesmo Vou pegar essa chave inglesa aqui Vamos deixar aqui não Vamos ver esse outro baú aqui, galera Prego Olha isso, rapaz Que massa, hein Que massa mesmo Vamos ver se tem mais um baú pra cá Não tem baú pra cá Vamos quebrar essa parada aqui, galera Vamos quebrar aqui Que aqui a gente é carne de pescoço E vamos lá, galera Vamos lá Vamos fazer nossas viagens aqui Quebramos aqui, ó Show Pega essa parada aí Não já tinha pego isso? Acho que eu já tinha pego Pega isso aqui também, ó Show Isso aqui é o que? Com o nome? Barra de ferro, galera Barra de ferro Rapaz, peguei peça de motor, malandro Olha lá Top demais, cara Top demais mesmo Vamos ver o que a gente vai deixar aqui Porque vamos ter que fazer duas viagens, né, galera Duas viagens Cachotão boladão, mano Esse cachote aqui a gente vai pegar, hein, galera Vou fazer o seguinte Vou deixar a lanterna aqui Vou deixar a lanterna aqui Caraca, 12 paradinhas vazias, cara Vamos pegar aqui, ó Vamos ver como é que Vamos equipar ele aqui Vamos ver Vamos ver Caraca, moleque Que top, galera Que top Olha isso Não gasta não, né Isso aqui Vamos ver o dano dele Vamos ver o dano O dano é 20 3.33 Beleta 92 Rapaz, aí sim Aí eu curti Beleza, show Mas eu vou trocar aqui pelo facão, tá, galera Pra poder não correr o risco de vir um bicho ali E a gente perder nossa arma aqui, galera Galera, é o seguinte Eu vou deixar essas paradas aqui Vou deixar essas paradas aqui Vamos ver o que tem aqui Aqui eu já peguei, né Eu vou deixar essas paradas aqui Vou em casa Descarregar lá Vou dar uma farmada E eu volto pra pegar o restante, galera Depois eu volto pra pegar o restante Rapaz Peça de motor, cara Peça de motor Invadindo Olha o bolinho Se eu faço uns dois vídeos invadindo, galera Invadindo casa de boot aí Deixa no comentário o que vocês acham aí Da ideia aí, tá, galera Vamos pegar logo esse safado Que vai querer invadir aqui, galera Vamos pegar logo Vamos botar um correio aqui Beleza, show de bola Falta 50 Falta 1 minuto e 53, tá, galera 1 minuto e 53 Enquanto a gente tá descarregando as paradas ali Nos caixotes A gente sapeca ele já já, tá, galera Sapeca ele já já E vamos lá Vamos colocar um entrar aqui Beleza Tá bonito Ali, tempo vivo 8 horas e 53 minutos, galera Então o jogo que você fica O tempo que você fica jogando ali Marca, cara O início às 18h13 Cara, que jogo da hora Vamos mudar nosso nome aqui logo, galera Não, não é aqui, né Tá com problema de conectar aqui A Google Play, galera, ó Tá vendo? Conectar E eu entro com a minha conta mesmo Eu entro com a minha conta mesmo Vamos botar aqui, aqui, ó Isso mesmo, galera Vamos ver se Opa Cadê? Beleza, beleza Tubarão YP Beleza, galera? Beleza, ó Show de bola Show de bola Porque Tubarão Alenado Acho que não dá, entendeu? Aí deixa esse Tubarão YP Olha a nossa zoológica aí, galera Eles vão gritar, eles vão gritar, ó Show de bola, galera Show de bola Vamos ver aí onde a gente guarda Essas paradas aqui, galera Vamos ver onde a gente guarda Essas paradas aqui Vamos guardar ali Beleza, show Tem um caixotinho aqui Vamos construir logo Esse caixote aqui, galera Cadê? Vamos construir ele Vamos construir ele Aqui, galera Aqui, ó Show Vamos guardar As nossas armas nele Vamos guardar nossas armas nele Isso aí, ó Show Nossas armas vai tudo pra lá, galera Tudo pra lá Porque aqui a gente Deixa eu trocar aqui Vou equipar aqui Ah, não Acho que dá pra matar o Butch com Essa parada aqui Beleza, show Vamos ver aqui, ó Lanterna Vamos botar a chave ali Eu acho que... É, vamos botar a chave, beleza Vamos botar essas paradas todas ali, galera Isso aí, ó Fita Motor Ouro Ih, moleque Aí sim, hein Aí sim Ficou pra gente comida ali Beleza, show Olha como nós ficamos aí, ó Toma um boladão, então Toma um boladão aí Beleza Cinco Eu gastei cinco machados, galera Vamos esperar esse candão chegar aqui, ó Pra gente sapecar ele Vamos ver se a gente consegue alguma coisa dele aí, beleza? Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Que a gente é carne de pescoço Vamos esperando aqui, ó Vamos passando aqui Vamos esperar aqui perto da nossa... Ó, tem umas paradinhas aqui também, hein, galera Guardada aqui Que a gente pode levar pra lá, hein Olha lá Safado Que porra é essa que tá na mão dele, galera? Que que é isso que tá na mão dele aqui, ó Só pra com a gente Se invadir nosso território A gente arranca o cucurucu A gente arranca o cucurucu Olha isso, ó Machadinho Beleza Machadinho Corda, pedra Pá Pá Que parada é essa aqui? Soco inglês, galera Soco inglês Vamos levar isso aqui pro nosso... Vamos colocar aqui as paradas aqui, ó Vamos botar a corda ali Vamos botar a mochila ali A mochila eu não quero não, galera Tô com a mochila sobrando Com a mochila sobrando Vamos botar a pedra ali, beleza Show Vamos lá dentro Vamos guardar aquelas paradas lá dentro, lá Vamos guardar em qualquer lugar Depois a gente tem a nossa casa aqui, beleza? Tá aqui, show Soco inglês É pra proteger ali? É, vamos de soco inglês, né? Não, não vamos de soco inglês, não, galera Soco inglês Deixa eu ver quanto que ele dá de dano aqui Vou dar oito de dano ou não dá, não, galera? Não dá soco inglês, não dá, não Vamos aqui na nossa casa de armas aqui Tá dentro da nossa caixa de armas Ué É porque eu tô vendo errado, galera É, eu confundo, cara Os lados Esse aqui dá quanto? Dá onze e esse dá trinta Vamos com o facão lá Que é boladão mesmo A gente é boladão Vamos dar o soco inglês pra lá, beleza Vamos com isso aqui de comida aqui, galera? Vamos com isso aqui de comida, vamos Isso aí Vamos invadir ali a nível um, tá, galera? Nível um por quê, galera? A gente tá começando Então a gente tem que ir pegando os recursos todinho Que tem direito lá E top Galera, deixa no comentário que já invadiu a casa do Butch aí Caraca, top demais, galera Top demais Então é evento do vendedor aí Vamos que vamos, cara Vamos que vamos Cadê? Vamos botar um correio aqui, galera Vamos botar um correio aqui Show Isso aí Vou botar um correio que eu vou fazer Vou matar todos os dinossauros Ele no nível é muito fácil Já zerei várias vezes Vamos matar todos os dinossauros aqui E depois eu deixo no automático Entendeu? Catando tudinho Tem direito aqui, tá, galera? O esquema vai ser esse, tá? Então a gente vai matar todos eles Que tem que ir por trás aqui, tá? Sempre na habilidade aqui, ó, galera Vocês que estão começando agora no jogo Essa é a habilidade, tá, galera? Vamos comer aqui um prato desse aqui Vamos ver quanto que dá Deu 50, galera Pronto 79 Show Vamos na habilidade aqui, ó Já vamos sapecar ele Show O outro vai vir A gente não tem jeito Beleza Aqui não teve jeito, tá? Infelizmente não teve jeito Mas vamos lá Sapecamos tudo aqui, ó Beleza Pega Vamos lá Pega tudo que tem direito aí, garoto Depois a gente pega Joga num baú desse aqui Faz um esqueminha aqui, ó Opa, peguei uma paradinha aqui, ó É o segundo navegador que a gente pega, tá, galera? Já peguei um outro navegador aqui também Beleza Vamos lá, ó Vamos pegar esse aqui por trás aqui, ó, galera, ó Ninguém vai vir Eu já vou arrancar o cuco dele, galera, ó Uma porrada só já mata ele Show Beleza Agora vamos pegar o outro por trás aqui Se liga na estratégia, tá, galera? Você que tá começando Esse estilo de jogo aqui Se liga na estratégia, tá? Essa é a estratégia aqui, beleza? Pega tudo Vamos pegar tudo aqui, ó Pega tudo aí, ó Show Só veio o bife Pega aqui a frutinha aqui Vamos pegar por trás esse aqui, ó Vamos pegar esse aqui por trás aqui, ó, galera, ó Vai agachadinho aqui, ó Já sapeca ele por trás aqui, ó Tomara que o outro nem veja Tomara que o outro nem veja Ó, acho que o outro nem vai ver Ó, show Subimos de nível aí, ó Nível 14, tá, galera? Nível 14 aí junto com vocês Show de bola Vamos ver o outro O outro é o grandão Então vamos no grandão primeiro, galera Se a gente já mata o grandão ali Que é de 80 O velhote é rápido E a gente pega tudo aqui depois, tá? Não deixou nada pra gente aqui Beleza, show Vamos pegar aqui Pega tudo Já tô pegando a manha aqui Da parada aqui, tá, galera? De como pega por trás ali As paradas, beleza? Então vamos lá Vamos lá, galera, vamos lá Vamos pegar o deles aqui Vamos ver qual é o maior deles aqui O maior, gente Esse Ele viu a gente, cara? Como é que ele viu a gente? Vamos sair, galera Não quero morrer aqui, não Tô sem arma, tá? E eles são muito rápido, cara Eles são muito rápido mesmo Eles são equivalentes ao zumbi rápido, né? Mas vamos lá, galera Vamos lá Beleza, caixinha de evento ali Aquela caixinha ali é complicada, tá, galera? Vem um zumbi que cospe ali Que é carne de pescoço, tá? Beleza, show Vamos comer um... Vamos comer aqui a paradinha aqui Toma bonito aqui Tá bonito Isso aqui dá pra gente... Vamos comer uma frutinha aqui Pra gente não... E 100%, galera E 100% aqui Vamos entrar aqui A intenção é matar eles aqui Eu encerro o vídeo Depois eu faço uma parada lá, valeu? Galera, que top, cara Que top Invadimos lá Bonito a... A changa do... Dos dinossauros, tá vendo? Ó, ele vem, ó Ele vem Já cai aqui Ajoelhou, tem que rezar, parceiro Não vem que não tem Pega fruta aqui, show Vamos lá, vamos lá Tamo bem na fita Vamos pegar logo esse... Essa zebra aqui Ah... Não pensei que tinha me abaixado Não tinha me abaixado Beleza, show Sapecamos a zebra Cara, a zebra tá muito real, cara Muito real mesmo Tá de parabéns Vamos pegar esse baú aqui Já vamos deixar nossas coisas Que dentro desse baú aqui, tá, galera? Pra gente poder abrir espaço Pra gente poder fazer a nossa... Nossa farmada ali Nossa subida de XP, tá, galera? Só vai ficar essas paradas aqui mesmo Beleza? Então vamos lá Já pegamos aqui, ó Vamos pegar tudo aqui, beleza? Joga pra cá Isso aí, ó Esse é o esquema, tá, galera? Esse é o esquema Ok, isso aqui A zebra caída Não, vamos pegar a zebra agora não Vamos pegar o zumbi O zumbi é... Vamos pegar o dinossauro, galera Vamos pegar o dinossauro aqui E vamos que vamos Vamos pegar esse aqui, ó, galera, ó Pegar esse aqui, show Já arrancamos o cucurucu dele Vamos pegar o outro ali, ó, galera, ó Ih, moleque Acho que já até limpamos essa... Essa floresta aqui, galera Pega Vamos lá Essa é a estratégia, tá, galera? Você que tá começando no jogo agora Vem ver o quê? Vem o miudinho aqui Toma... Toma dois aqui Já era Beleza Vamos abrir esse baú aqui, tá, galera? Vou abrir esse baú aqui Show de bola Tem outro caixote lá Vamos abrir outro caixote lá Vamos ver o que vem no outro caixote Opa Opa, vem uma paradinha aqui, ó Cerveja amalando Tubarão gosta da cerveja, hein, galera? Vocês que não sabem aí Tubarão gosta da cervejinha Entendeu? Na disciplina, claro, né? Tem que ser na disciplina Vamos pegar eles ali por trás, ali, ó Vamos, vamos, vamos É, galera Tem um monte aqui Vamos pegar esse aqui por trás aqui primeiro Depois a gente pega os outros lá Vai ser esse o esquema Toma Já pega de longe, né, galera? Pega de longe Tomou bem aqui na fita aqui, galera Muito fácil A 1 é muito fácil, tá, galera? Mas se você vier na mão Acho que não dá pra zerar ela, não Vamos ver Eu ainda não tenho recurso pra isso, entendeu? Pra arriscar A perder recurso nessas paradas aqui, tá, galera? Então vamos lá Vamos pegar aqui o grandão Aqui, ó Vamos pegar o grandão aqui O pequenininho A gente aperta logo, ó Show Bonito Show bonito Pegamos aqui bonito aqui Show Pega aqui Não deixou nada Vamos pegar outro caixote aqui, galera E a gente pega E finaliza Olha lá Veio o tigre de sala Esse tigre tinha que ser mais potente Não tinha não, galera? Porra Deixaram o tigre fraquinho, rapaz? O tigre é sinistrão Vamos lá Vamos lá Ó, galera Ó O que que veio pra gente aí, ó Jogando ali as paradas ali Tem alguém batendo na gente, galera? Ih, olha lá Sou que o inglês, galera Quase que mata a gente Safado Vamos comer aqui Vamos comer aqui Show Já gastamos aqui Vamos ver o que ele tem pra gente aqui, galera Ele tem roupa, galera Ele tem roupa pra gente aqui, ó Show Tem a machadinha aqui Sou que o inglês Isso aí, garoto Top Top de bola Vamos jogar pra lá Vamos ver a roupa Equipar a roupa Ih, a minha roupa tá pior, mano Vou ficar com a minha roupa Vamos jogar ali, beleza Sou que o inglês a gente deixa aqui Beleza, cheio de bola Vamos matar aquele último Ser dinossauro ali A gente bota pra automática aqui Valeu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa no comentário quem gostou mesmo, valeu? Tamo junto aí Um abração Fui